Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Koi, vamos continuar aqui a jogar Bauru dos Gate 3, espero que vocês estejam curtindo essa série. A gente tá ficando mais extensa do que até eu mesmo imaginava, porque a gente tá jogando o acesso antecipado, ele tem aproximadamente 25 horas de gameplay, a gente já encontrou algumas partes que estão bloqueadas, mas ainda tem jogo, ainda tem jogo, então estamos procurando aqui o que encontrar. Pra fazer no jogo, e espero que vocês estejam curtindo a série, tanto quanto eu tô curtindo esse jogo, apesar do nosso Nemesis, que são os Glitz, que são as... Eu não gosto de chamar bug, quando um jogo está em franco desenvolvimento, mas enfim, as dificuldades que estamos enfrentando, as dificuldades de desenvolvimento que estamos enfrentando. Então, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, e me seguir no Twitch, o twitch.tv.paulocoi. Inclusive, nesta live que eu estou gravando agora com a galera aqui no chat, inclusive, boa noite a todo mundo, vocês estão vendo aqui embaixo da minha foto, a gente vai experimentar o Stream Raiders, que é um joguinho em que a gente joga ao vivo aqui com a galera do chat, enquanto eu estou fazendo stream de outro jogo, e daqui a 13 minutos vai acontecer alguma coisa, que eu ainda não sei, porque é a primeira vez que a gente tá jogando, e vocês vão ver isso também, claro, se você estiver assistindo pelo YouTube, você vai ver gravado, mas se vocês quiserem participar, é só me seguir no Twitch, twitch.tv.paulocoi, para acompanhar as nossas lives ao vivo, olhas. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos ter que reprisar essa cena aqui, que eu acabei não salvando o jogo. Eu nem lembro aqui, é o lugar que tá pegando fogo o bicho, né? Opa, fumaça! Tem alguma coisa pegando fogo. Não! Vamos lá, hein? O que é que tá pegando aqui, tia? Massacre. Drow and Goblins slaughtered the lot. Por favor, deixe-me estar. Um massacre de Drowls e Goblins. Por favor, deixe-me em paz. Oh, meu Deus! Nós temos um Drow... Um Dromo. Ih, rapaz, tem alguém que tá precisando de ajuda, hein? Olha aí! Fogo alquímico. Vou pegar, meu. Impressivo armário. Drow handiwork. Olha aí! É, armadura impressionante. Trabalho manual de Drow. Garfo de metal. Nós nunca vamos conseguir apagar o fogo. Ajude as pessoas que estão lá dentro. Vamos fazer diferente. Vamos entrar nessa casinha aqui. Oh, de dentro! Tem alguém precisando de... Uma pessoa carbonizada aqui. Caraca! Ih, morreu muito Goblin nessa brincadeira, hein? Agora eu tô impressionado porque os Goblins, todos os Goblins, estão carregando... Porra, peraí, como assim? Estão carregando uma caveira. Por quê? Aqui não tá tão pegando fogo, não. Mirilef. Ah, entrada da outra casa, malandro. Alguém ajuda! Não pode acelerar. Ah, tem como o Ritch, sim. Pulane. Ih, não dá, não. Dá, não, Bambá. Vamos pra fora. Mudou? Mudou o que, Jú? Olha aí, o Grande Duque pode estar lá dentro. Não só stand lá. Puxa! Olha aí, o Grande Duque pode estar lá dentro. Não fique parado aí. Puxa! Puxa, no caso, é empurre. É a maior sacanagem dos idiomas do mundo. Que o puxar em inglês é empurrar. Isso é uma sacanagem sem tamanho do idioma. O que aconteceu com este lugar? Goblins e drow happened. Agora puxa, damn it! Não, primeiro que é a informação. Tá, vamos lá, vai. Puxa! Força! Vai, guerreira, hein? Tinha que tirar sete. Atenção! Porra, por que o jogo faz isso comigo, cara? Eu não gosto de acertar assim, não, velho. É doida! Nossa, o jogo bonito, hein? Vamos lá. Todo mundo pra dentro, mas a gente não tem muito tempo. Vamos nessa. Ih, passamos de nível. Ah! Passamos de nível. Agora que eu lembrei, a gente saiu do nível 3 pro nível 4. E aí no nível 4 a gente ganha ou um talento ou... Pontos de... Atributo. Habilidade, no caso. Vamos lá. Pô, se pior é que agora eu não lembro as escolhas que eu fiz. Mas... Ah, bom. Aqui eu acho que não tem muita opção, né? Não, tem opção sim. Pô, tem o Tiltouch. Acid Splash. Pô, Tiltouch. Tiltouch eu vi a galera usando no RPG de mesa. Eu achei tão legal, cara. Eu acho que eu vou pegar o Tiltouch. Eu vi na mesa mesmo, jogando. Spells. Duas magias. Nível 1. Bom, a gente fez isso e eu não lembro quais foram as magias que eu escolhi. Eu escolhi essa aqui, que é um... Scourcing Ray, que são raios de fogo, causam 2d6 de dano. Teve uma outra que também era de causar dano. Não sei se era Shatter. Um barulho doloroso que causa 3d8 a criaturas ou objetos. Acho que aqui... Tiltouch. Boa, João. Gostei. E as magias preparadas, a gente vai alterar aqui. Vou tirar você e vou colocar você. Eu acho que eu vou tirar os mísseis mágicos. A outra vez eu acho que eu tirei mísseis mágicos. Porque os mísseis mágicos, ele... É o acerto... Certo. Certo. Ele sempre acerta. Mas ele causa... Relativamente pouco dano. Aí vai depender do dado. Eu posso causar 3 de dano, como eu posso causar... 12 de dano. Que é o dano máximo. Mas vamos deixar assim. E aí nós temos um novo talento. A gente pode... Melhorar nossas habilidades. Nossos atributos. Ou nós podemos escolher um talento. E eu acho que a gente escolheu um talento. Mas não lembro qual foi. Atlete. Aumenta força ou destreza. Para o máximo de 20. Quando você está... Quando você está caído... Acho que é desprevenido. Não. Brown não é desprevenido. Brown seria... Não sei. Acho que caído. Prostrado. Deixa eu ver aqui. Inclinado. De bruxos. Quando você está de bruxos... Ficou bizarro isso. Quando você está de bruxos... Você... É... Precisa de menos movimento. Para se levantar. Defesa de duelista. Quando você... É atacado por um ataque corpo a corpo. Você pode utilizar uma reação... Para aumentar a sua classe de armadura. Aumentando a chance do ataque errar. Dual wild... Wilder. Ou wilder. Wilder. É mais um. É... Na classe de armadura. Enquanto... Utilizar armas de... Corpo a corpo. Em cada uma das mãos. Você pode utilizar... Duas armas... Estilo de duas lutas... De duas lutas. Estilo de duas armas. De luta de duas armas. Mesmo se você não tiver... Não sei. Essa página aqui. Enfim. Mas não serve para o meu personagem. Greater Weapon Master. Também não vai servir. Light Armor. Mágica. Declare Warlock e Wizard. Vamos ver. Ganha... Ganha... Um slot de magia do nível 1. Pode ser restaurado no... Long Rest. No descanso longo. Aprenda... Aprenda duas Cantrips. Ok. Na lista de magos. O seu modificador de lançamento para as magias de inteligência. A gente pode pegar... Aprender de Warlock e pegar magias de Warlock? Ou de Clérigo e pegar magias de Clérigo? Será? Só que ele utiliza carisma. Carisma. Se bem que meu carisma é alto, cara. Vou falar para você que não é baixo, não. Você ganha... Spell de Slot. Eu tenho acesso a duas Cantrips e uma magia de nível 1 de Warlock. Interessante. Muito interessante. Vou colocar aqui. Até porque a gente já tem magia o suficiente. Daí eu lembrei. Da outra vez eu coloquei... Wizard. Só que eu não tinha mais Cantrips para escolher. Então aí não deu bom, não. Mobile. Aumenta sua velocidade. Quando você usa a ação de dash... Terrenos de... Terrenos difíceis não deixam você mais lento. Se você mover depois... De fazer um ataque corpo a corpo... Você não provoca ataque de oportunidade. Interessante. Skled. Você ganha proficiência. Em uma combinação de três skills a sua escolha. Tá merda. Cara, isso é bom, velho. Toth. Tog. Toug. Seu hit point aumenta em dois por cada nível. Pong. Pong. E Weapon Master. Cara, eu vou pegar aqui o Warlock. Eu já... Eu meio que me arrependi de não ter feito o Warlock no começo do jogo. Porque o Warlock é uma parada diferente do Dungeons & Dragons 5.0, acredito. E aí... E aí... Eu fui do Mago, era pra ter pego o Warlock e... Enfim. Então, cara, a gente pode pegar duas Cantrips de Warlock. Por exemplo... É... Spray de Veneno. Causa 1d12 de dano de veneno. Interessantíssimo. Eldritch Blast. 1d10. 1d10. E o True Strike. Pô. Pã, pã. Eita. E agora... Uma magia. Putz, eu não conheço nada, velho. Warlock. Rex. Amaldiçoa uma criatura para causar um dano adicional de 1d6, dano necrótico, toda vez que você acertar um ataque. Criatura... Também recebe desvantagem em habilidade... em cheques de habilidade. Nenhuma habilidade é a minha escolha. Parra. Witch Bolt, eu já tenho. Hellish Reboot. 2d10 de dano. Da próxima vez que você receber dano... Caraca, meu irmão. Da próxima vez que você receber dano, use sua reação. Para... Cercar o seu atacante com... Flamas infernais que causa 2d10 de dano. Peguei. Peguei, cara. Não quero nem ver as outras. Eu achei tão irada essa magia. Esse 2d6 necrótico. Já pode começar a lutinha. Já pode começar a lutinha. Opa! Vamos lá. Deixa eu só terminar isso aqui. Beleza. Então vamos lá. Aproveitando aqui o incêndio, a pausa, vamos para a lutinha lá do Stream Raiders. Que a batalha está para começar. Então vamos nessa, hein? Então eu espero que vocês tenham colocado as suas unidades lá. Tem novas unidades. E aí, Edvan. Beleza? E agora vocês, meus amigos, players e viewers. Vamos começar a batalha. Deixa eu até botar o outro headset para poder ouvir a porradaria que eu quero ver. Como é que é que funciona isso aqui, meu irmão? Vamos lá, hein? Então é a primeira vez que nós vamos jogar dois jogos ao mesmo tempo aqui. Ao vivo e a cores. Vamos lá, hein? Começando a batalha. Eita. 3, 2, 1. Cara, eu sou gigante, brother. Quem aqui está participando? João, Paulo Coi, Sr. B. Olha aí. GG. Olha aí, ó. Olha aí, cara. Olha o João. O João chegou. O João também está com nível 9, cara. Olha lá. Fez 4 kills. Fez 5 assistências. Caraca, meu irmão. É isso aí. Vamos ver o que é que tem dentro do baú do capitão. Olha aí, ó. Flag... Flag... Acho que é o carregador de coisas. Vamos split. O que é isso aqui? More for viewers, more for captain. Porra, mais para os viewers. Ah, que putz... Pô, cara. Eu posso distribuir o... 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 O loot para com vocês, ó. Eu posso pegar o loot e deixar uma moeda para vocês. Ou... Dividir com vocês o loot. Irado, cara. Pequeener. O que é isso aqui? Ah... Ok. Um... Apenas um de vocês vai receber 10 moedas, hein? E lá vamos nós. Eita, não. Não vamos... Search for player. Só tem três. Só três participaram. Então, vamos marcar aqui. Eita, não. Pera aí. Tem que ser random. Tem que ser random. Vamos marcar aqui. Não, não, não. Tem que ser random. E lá vamos nós. Mas... Foi random? Pera aí. Tá procurando por jogadores? Não. Eu só posso selecionar um aqui. Então, eu estaria dando para o Frodo. Mas... Ah... Como é que eu confirmo aqui, cara? Aqui, ó. Ah, aqui. Apenas viewers são elegíveis para o random. Então, vamos lá. Vai ser randômico, hein? Vamos ver quem vai ganhar. Atenção, senhoras e senhores. E o João? Porra, o João tá demais. Aí, João. Não pode, cara. O cara brocou aqui na porradaria. Vamos voltar para o mapa. Olha aí, Odyssey. Double token weekend. Não tô entendendo bolhufas isso aqui. Mas tudo bem. Vai demorar 6 dias e 22 horas. Sai daí. Olha o progresso. Tier 2. Olha aí o progresso tier 2. Eita. Vamos lá, hein? Olha o tier. Vamos lá. Vamos coletar essas 200 moedinhas. Ok. Obrigado. E... Olha aí, ó. Coletamos também aqui o... Centurião. Pegamos um skin de centurião. Tô de bola. Eu vou... Como eu vou utilizar isso? Não faço ideia. Agora a gente pode vir pra cá. Tem uns morceguinhos aqui. Ou embaixo, onde tem uns goblins ou orcs. Eu acho que eu vou pra baixo. Então vamos lá. Ó, very easy ainda. Tem uma... Um... Ok. Aqui. Uma máquina de guerra. Nós temos um goblinzinho em cima. Nós temos um... Um monstrinho que bate as orelhas e voa, provavelmente. Vamos ver. E a recompensa vai ser um baú de prata. Vamos lá. Vamos começar a batalha. E agora eu posso colocar um dos meus heróis. Vou colocar o meu tanque. O meu warrior. Aqui tem, ó lá, ó. Tem um orc warrior. Tem 20 pontos de vida. Causador de dano. Tem velocidade de 1. Velocidade de ataque 1. Speed também de caminhar 1. Ele ataca corpo a corpo. E tem armaduras. Ok. Deixa eu ver o que mais. É, só são esses, cara. Só que é um detalhe. Tem uma parada massa aqui. Ah, não sei onde foi que eu vi, cara. Dá pra dar o zoom. Olha aí. Não, dá o zoom out. Porque eu vi uma parada pra você desenhar o campo de batalha. Cadê? Enfim, não tô vendo. Eu vou colocar o tanque de novo? Não. Eu vou botar o arqueiro, porque eu gosto de jogar de arqueiro. Vou botar ele mais atrás. E aí, agora é com vocês, meus amigos. E aí, agora é com vocês. Montem um exército. Cliquem aí no link que tá no chat. E me ajudem a derrotar esses orcs malvados. Ou acessem streamriders.com barra t barra paulo coi. Beleza? E aí nós temos agora... 20 minutinhos para resolver... 25 minutos... 28 minutos. São 30 minutos o total, né? E vamos voltar aqui pro... Pauro dos Gates. Ah, legalzinho mesmo. Vamos lá. Então aqui a nossa personagem... Já está... Pronta, né? Já está bem pronta. Vamos aceitar. Vamos aceitar. Vamos agora para a nossa amada Shadowheart. Estou apaixonado pela Shadowheart, cara. Ela ganhou uma countryp aqui. Light. Ótimo. Não vou nem mexer, cara. Eu preciso do Light. Ela não precisa de Light, mas... O grupo precisa de Light. E aí... Feet. Qual seria o talento mais adequado para eu colocar para ela? Cara. Toth. Talg. Talg. Eu preciso que ela tenha mais pontos de vida. Eu preciso que ela fique viva. Por mais tempo, sacou? E ela vai ganhar... Dois pontos de vida para cada nível. Pelo que eu li... No livro do jogador... Que eu estou estudando, olha só. Eu estou estudando o livro do jogador. Ela ganha pontos retroativos também quando eu pegar esse talento. Então ela vai pegar... Por exemplo, está no nível 4. Ela vai pegar os dois pontos de vida do nível 2... Do nível 1, do nível 2 e do nível 3 também. Não. A cada dois níveis. Não, não. Para cada nível, é isso mesmo. Olha aí, ó. O level vezes 2. Ah, está certo. Está ótimo, cara. Está ótimo. Eu só preciso que essa mulher fique viva. Astarion. Nosso ladinão. E aí? O que é que a gente vai... Vamos lá. Talentos. É o que eu lembro. O Sr. B recomendou o mobile. Mobile é interessante para a gente poder se movimentar durante o combate, né? Tanto para ele, quanto para a guerreira. Eu acho que funciona legal. Vou colocar o mobile para ele e para a guerreira também. Eles vão andar mais e vão ter uma mobilidade melhor durante o combate. Os caras, o que é que é isso, velho? Vamos lá, né? Bom, aqui... Bom, como a gente já fez essa cena... A gente sabe mais ou menos o que precisa fazer. Antes de salvar o cara... Vamos salvar logo o carinha, né? Cara, ela acabou de falar... Não vamos abrir essa porta. Muito calor está saindo dessa porta. Se a gente abrir, vai não causar problema. O que foi que eu fiz? Abrir a porta. Puta merda. Não, cara. Deu merda. Deu muita merda. Tinha um cara aqui. Já era, velho. Pronto, rápido. Me saia! Como eu vou tirar esse cara daí, bicho? Cara, mas... Cara, eu fiz muita merda, cara. Eles estão caídos dentro! Opa, o que é que está acontecendo? Não se esqueça de perder tempo. Não agora. Vamos lá, foi aqui que bugou. Não se esqueça de perder tempo. Na última vez, sua fortaleza é uma honra. Eu estou em seu dinheiro. Escute bem. Os drãos foram levados ao grande-duque-olde-Ravengarde. Para o norte, se meus olhos e meus olhos podem ser acreditados, eu tenho que reportar ao Flamengo Fist Manip, com medo. E você? Eu tenho que pedir novamente para sua ajuda. Por favor, escolha o Ravengarde dos seus captores de droga. O Conselho vai te recompensar por seu esforço. Posso acreditar que você vai ver isso? Eu acho que essa quest está bugada, cara. Não faz sentido. De novo. Não, aqui apareceu. Aqui apareceu. Não, a quest está bugada mesmo. Ele não atualizou a quest. Falou que o Duke tinha sido levado pelos drãos. E é isso aí. Valeu, falou. A mulher desapareceu. Eu acho que o carinha aqui, que a gente resgatou da outra vez, acho que ele não vai sobreviver. Porque aqui está meio que pegando fogo, não sei. Talvez seja até esse cara aqui. Ih, velho, está com cara de tecido ele mesmo. Ele conseguiu sair daqui dos escombros. Andou aqui. Esperem. E... então. Cadê a água? Água, água, água. O que é que eu vou fazer nessas horas, não é mesmo? O que é que eu vou fazer nessas horas, não é mesmo? O Beren morreu, cara. Aqui a gente não tem muito o que fazer. Então vamos voltar para o nosso objetivo original. que é... bom, ir para o Underdark, né? Na verdade, aqui, Bright Village. Path para Moonrise Towers. Provavelmente é para lá que a gente vai. Tem uma pedra de teleporte aqui e vamos utilizar ela. Na verdade, a gente precisa de um descanso, né? Porque a gente pegou fogo lá no... Aí passou de nível também, né? Para onde eu vou? Light Village. Light Village. O cara virou churrasco. Pois é, brother. Churrasco de gente. Vamos fazer um long rest. É bom que a gente recarrega as magias novas que a gente passou de nível agora. E... recuperar a vida, né? Você é sempre um descanso de assistir. Cada dia você se torna mais forte. Cada noite você cresce. Mas você merece ainda mais. As mãos se tornam contra a sua espécie, coelhadas com tensão. Lançando. Deixe-me te ajudar. Eu sou a sua. Eu sou a chave para completar o seu destino. Destino é uma palavra grande. Me ajude, então. Esse parasita está me comendo viva. E... vamos lá. Vamos jogar na cara dela isso aqui. Eu sabia que você faria a escolha certa. Deixe-me te mostrar o que está por vir. Seus inimigos vão cair. Seus inimigos vão cair. Você vai ter tudo o que você sempre desejou. Apenas deixe-me entrar. Apenas deixe-me entrar. Caraca, meu irmão. Não tem como, velho. A história está ficando irrada, meu irmão. Está ficando muito boa. Isso aconteceu com você de novo, não é? Outro sonho. Nossa, que sotaque maravilhoso, brother. Meu Deus do céu, que sotaque maravilhoso. Aconteceu com você de novo, não foi? Outro sonho. Diga para ela a sua experiência. O exército. A caça infinina. E o que vem depois. A mesma coisa para mim. Eu levou um armeio. Espelou um mundo cheio de sangue. Tudo para o seu abraço. Eu ainda sinto a calmação do seu toque. E os escritos dos que eu sotaquei por ele. Você queria? O que você viu? O que você viu? O que o seu visitante se parece? O que pareceu mais importante para você? O sangue, o poder ou o amor? O que o seu visitante se parece? Tentador. Seria bom para você ter um modelo de papel. Mas eu não acho que isso. Eu não consegui dizer mas eaves-se de você. Eu acho que todos nós tivemos um sonho interessante. Desde que nós começamos a usar a nossa condição para influenciar os outros, Eu já estão começando a entender que esses sonhos, na verdade, são os parasitas. Os parasitas influenciando na mente deles. Nós temos que parar de usar os parasitas. Eles só trazem problema. Os parasitas estão se provando de ser úteis. Seria tolice apenas ignorar as vantagens que eles nos dão. Porque assim, os personagens estão ganhando poderes por conta dos parasitas. Nossa personagem é meio boazinha. Vamos botar a opção de cima. Acordou. Esses sonhos estão ficando mais vividos. Vívidos. Nós temos que fazer o que podemos para resistir. Olha aí, ela concordou. Os sonhos estão cada vez mais vívidos. Mais realistas. Nós temos que fazer de tudo para resistir. Caraca, moleque! E adivinha só o que aconteceu? O jogo não me devolveu. Para onde eu estava. Maldito. Vamos ter que ir na mão grande. Isso aqui que ainda não está legal, velho. Que eu tenho que selecionar de um por um. Agora... Vamos pregar a rota para o caminho para a Moorice Towers. Que é para... Não sei. Outro lado, outro lado. Eu estou com muita dificuldade de me achar... De utilizar o minimapa. Que vocês não estão enxergando. Na verdade, é só... Ajustar a câmera. Cara... Cara, que inferno, bicho. Que inferno, bicho. Não sei. Aê! Não, não, não Cuidado com o Goblin Camp 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 nenhum, hein? Vamos salvar o jogo, né? A gente já não salva há algum tempo. Essa região que você está tentando acessar não está disponível no acesso antecipado. Ok. Suspeitei que isso fosse acontecer. Vamos ter que procurar um outro caminho pra poder ir por lá, pra pra Moonshire. Ok.